Bom dia pessoal, olha que surpresa aqui que nós tivemos Mais uma cabra parida Oh glória a Deus, está aumentando o plantel aqui Ixi, olha que graça Pariu fora do lugar que eles ficam, olha Olha as tetinhas Vamos agora ter que ver se é machinho ou fêmea, né? Pega lá bem, para ver agora, pega Tudo branquinho, mas que coisa linda Ela é redia, essa cabrita aqui é discona Então a gente tem que pôr uma corda para poder conseguir pegar ela quando quiser Vai Vê lá, vê lá Olha o zoião dela, como é que ela já está Deixa pegar, deixa ver seus filhos É capaz dela não correr por causa deles Olha só, veja tudo Nossa, já está espertinho Pega a corda, vai Aí isso, vai, vai, vai Aí Vamos ver E ela está toda lambuzada Ah, faz pouco tempo que ela criou, viu? Você... Ah, ele ainda está com as coisas aí ainda, ó Pera aí Vamos ver Machinho O machinho Você é fêmea, parece Deixa eu ver É fêmea Hã? Que graça, gente Que beleza Nós tivemos, então, semana passada, três filhotes Uma teve gêmeos Casalzinho E a outra teve um Agora, entre semana passada e essa Nós tivemos cinco, né? Cinco filhotes Nossa E tem mais uma outra lá para criar, né? Que beleza Vamos lá Vamos para o guardado? É, acho que é das coisas que a gente apunhou aí, ó Deixa eu coisar aí Essa Vem Voltando aqui para ver como que está a cabrita criada aqui Vamos ver Ela estava lá Lá na bananeira, lá Para lá Vamos ver Olha ela ali Que bonita Que mamãe linda Vamos ver, mamãe Vai para lá Vai para lá, bodão Olha, está o filho dos dois dela E o da outra, tudo junto aqui Cadê? Olha Vamos ver Esse daqui é que criou mais Deixa eu ver Olha Que é da outra É tudo branco Que mistura tudo Essa aqui está longe da mãe dela Deixa eu ver Olha Vai para lá Que graça Olha só Maravilhosa Ai, ele está querendo me morder Não, vai para lá Vai Vai Não Eu vou pegar na sua barba, hein? Para Para com isso São todos branquinhos Só que o menor azul Que está mais fraquinho Um pouquinho É o filho daquela lá É o filho Um é o filho daquela lá embaixo Todos lindos Vamos ver Aquela lá E esse outro Que está andando mais bobinho Aqui, olha Que é a fêmea Que é Que é daquela ali Não, bode Você é muito lindo Você está de parabéns Com seus filhos Mas não Me vem batendo em mim Não Não, não Ó Ó que lindo Ó E essa É a brancona também E ela está prenha Ó Você é muito lindo Mas não vem batendo em mim Não, tá? Vem cá, então Vamos Ó Ó Olha só Olha aqui Não Ó Deixa eu ir para lá Senão Ó lá Aquele que correu para lá É filho Não, não é Olha Não é nenhum filho desta Ele está achando Mas os bebês Conhecem as mães Mas não é essa Que é filho Que é mãe daqueles dois É uma outra Que está lá para baixo Ó Ela está lá para frente Para lá Vamos lá Vamos Para Vou deixar ela sossegada Andando por aí Que bonito Meu Deus Ó lá A mamãe lá Ó Tá vendo? Eles ficam distantes E depois Ó Quer ver? Ó lá correndo É a mãe daquela Eles Eles ficam olhando Ó lá Cadê seu outro filhinho? Vou procurar outro Está faltando outro Acho que está descansando Por aí Não Para Para Não Ó Eu te bato Vamos ver ali Aqui está O dessas duas Que é aquele gêmeos Essa aqui está Para parir também E aquela lá Agora eu vou procurar O outro filhotinho Para Deixa eu pegar um Pegar um pauzinho aqui Senão ele não vai me dar Não vai me deixar procurar o outro Vai para lá Vai ó Aqui ó Aqui Está aqui Já estava preocupada Já estava muito preocupada Olha lá Ele vem vindo Já estava muito preocupada Está descansando Olha Olha Só mamãe está apostando Por aí Fica aí Vai Tudo branco Que nem o pai Repaizão Repaizão O pai É a raça Sunny A mãe não Não é E ele sai em branco Aquela ali Tem tudo ali Ela é da raça Sunny também E as outras Nenhuma é Mas estão puxando Só o pai Sem nenhuma manchinha A filha de uma De uma outra aí É branquinha também Mas tem a orelhinha caída Que nem a mãe A cor ficou parecendo o pai Aqui é da orelhinha caída Eu vou mostrar ali Para vocês Deixa eu ver se é É a filha desta aqui Essa aqui Olha lá Só teve um Uma feminha Da orelhinha caída Como ela E branquinho Como ele Não temos muito Animais Por enquanto A nossa criação Estamos iniciando Mais um ano Que compramos Mas já dobrou As cabeças aqui Compramos seis Já teve sete crias Não venha Então espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De mostrar mais Para vocês Os nossos animais Curtam Comentem Compartilhem Não esqueçam De se inscreverem Para receber mais notificações E um beijo Para vocês E tchau 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 Tchau